Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu não vou ser mais um obstáculo para que o Diego e você fiquem juntos. Fernando deixa o caminho livre. Eu decidi desistir de você. Tem muito ressentimento envolvido. O senhor me deixou ir já faz um bom tempo. O senhor desistiu de mim desde o dia que se casou. A hora de começar vida nova é agora. Por você eu sou capaz de qualquer coisa. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Meu coração é teu.